FALANDO SÉRIO É bem melhor você parar com essas coisas De olhar pra mim com olhos de promessa Depois sorrir como quem nada quer Você não sabe Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez E tenho medo De fazer planos De tentar e sofrer outra vez FALANDO SÉRIO EU NÃO QUERIA TER VOCÊ POR UM PROGRAMA E APENAS SER MAIS UM NA SUA CAMA Por uma noite apenas E NADA MAIS FALANDO SÉRIO ENTRE NÓS DOIS TINHA QUE HAVER MAIS SENTIMENTO NÃO QUER O SEU AMOR POR UM MOMENTO E NÃO QUERIA E NÃO QUERIA E NÃO QUERIA FALANDO SÉRIO FALANDO SÉRIO FALANDO SÉRIO EU NÃO QUERIA NÃO QUERIA TENHA E NÃO QUERIA TER VOCÊ POR UM PROGRAMA E APENAS SER MAIS UM NA SUA CAMA E APENAS A noite apenas e nada mais Fala do cérebro Entre nós dois tinha caderno e sentimento Não quero seu amor por momentos E te lembro a vida inteira Amém, amém, amém